Música Pode pensar que sua boca Deixou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão Que isso é mal Você me apronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Sua atitude anormal Sua atitude anormal E a força das ondulação E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver A saudade de você A saudade de você A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, faz e fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sofre de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento 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 Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos fogos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você O coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Malplata de vez Estou com saudade E a sua maldade E a sua maldade me faz perdida Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos fogos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Malplata de vez Malplata de vez Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade Se me faz brincar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Eu não vou resistir Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um gás complicado É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Que é meu conto de fada Minha fantasia Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado Que eu preciso pra sobreviver É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão A falta de você No mel de seu beijo Tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe o seu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com o Robson Sam Te procurei Pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo Meu Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte Chuva forte De paixão Eu e a tristeza Solidão acerta Coração na contramão Quero encontrar Quero encontrar Teu amor Volta pra mim Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De ti Sair pela cidade Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar o teu amor Volta pra mim, por favor Só de pensar que sua boca, beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo, da desilusão E isso é mal, você me apronta e desmonta Num castelo de encantos, depois me deixa em prantos Num tédio total, e isso é mal Sua atitude anormal, me deixa querido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de te ver Sua atitude anormal, me deixa querido Sua atitude anormal, me deixa querido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, mesmo doendo no peito Sua atitude anormal, me deixa querido 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 Sua atitude anormal, me deixa querido